Olá meus amigos, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, retrospectiva criptomoedas 2018, melhores do ano ou piores do ano, né? Vamos ver, eu vou fazer um apanhado das notícias que impactaram o meio, pode ser que eu esqueça alguma ou outra notícia, é normal. Eu peguei algumas notícias que eu passei aqui no canal para vocês durante esse ano difícil 2018 e vou comentar uma por uma. Se eu esquecer qualquer coisa, vocês deixam nos comentários, beleza? Bom, ano 2018, hein? Que aninho para a gente, né? Sofrido, sofrido, sofrido. Mas com certeza, né? Dias melhores virão. Vamos dar uma olhada no mercado hoje, no último dia do ano. Quero desejar um feliz ano novo, que 2019 nos prepare, nos traga muitas surpresas, muitas coisas boas. E tenho certeza que quem passou esse ano todo difícil, quem aguentou, vai colher os frutos com certeza. Bom, eu queria... essa aí, essa é a última notícia, que foi a última bomba que teve do ano, tá? Mas eu vou começar do início, né? Já vou mostrar para vocês o que aconteceu e pedir uma colaboração também. O revendedor oficial de Ledger e Trezor no Brasil é vítima de furto, tá? A semana não está meio boa mesmo, né? Depois da morte trágica, né? Do fundador da... um dos fundadores da Foxbit. O Jefton da CryptoBR me avisou, né? Acho que foi antes de ontem. Que levaram... foram roubadas 150 unidades da Ledger Nano. E mais 35, né? Da Trezor modelo T. Além das carteiras, levaram moedas decorativas, que não zeraram o meu estópico e guardam em locais diferentes. Mas levaram um terço do total, cerca de 90 mil em prejuízo, tá? Eu vou deixar essa reportagem na descrição do vídeo, tá, galera? Mas é muito importante comprar do revendedor oficial, tá? Ele vai notificar a Ledger sobre os furtos. Quem tiver... quem vê o anúncio de Ledger ou Trezor no mercado livre com preço abaixo, ó, entra em contato com ele através da CryptoBR. Porque é o seguinte, se você não comprar de um fornecedor oficial, tudo é possível. Vai implantar algum chip malicioso que nem a Ledger conseguia descobrir até o vendedor vender. Ter os dados do cliente, porque ele vai enviar pelo correio e depois vai poder invadir sua casa. Porque ele presume que quem já possui criptomoedas compra esse material. Então vou deixar a reportagem inteira aqui, tá? Não comprem, né, produtos, né, desse tipo assim, que não for do revendedor oficial. Eu já deixo aqui, tô deixando esse aviso, ok? Vou deixar na descrição do vídeo também essa reportagem. Vamos lá. Como que tá o mercado hoje? 2.073 moedas, tá? O market cap, 127 bilhões, tá? 3.700 está o valor do Bitcoin hoje, tá? A Ripple, o Bitcoin em primeiro, a Ripple em segundo, Ethereum em terceiro, Bitcoin Crash em quarto, tá? EOS, Stellar, Tether, Litecoin, Bitcoin SV, Tron, Cardano e OTA, né? Vou falar as 15. Binance Coin, Monero, Dash. Todas com uma leve queda. Esse ano foi difícil pra gente, mas é, ó, nós estamos no valor 3.700 dólares. Eu vou ver, eu vou passar em dezembro do ano passado quanto que era o valor. Então foi uma queda difícil, tá? Mas olha aqui, ó, o Bitcoin tava 13 mil dólares. Quase 10 mil abaixo. Foi muito... Esse ano foi difícil pra gente, né, galera? Mas eu tenho certeza que 2019 vai trazer muitas. Olha a Ripple, 2 dólares. Ethereum, 700 dólares. Bitcoin Cash, 2.400. Então, esse é o histórico, né? Do... De dezembro de 2017. Vamos ver o valor em reais? O valor em reais hoje tá 15 mil dólares, tá? E eu coloquei bem aqui, não sei se dá pra vocês verem aqui embaixo, tá 31 de dezembro, tá? Deixa eu ver se consegue ver na tela. Tá, dá pra ver. Então, 31 de dezembro de 2017 tava 47 mil, 48 mil. 48 mil tá aqui, ó. Foi um ano difícil, hein? Hoje tá 15... É porque tem mais coisa aqui, ó. Hoje o preço dele... Cadê? Pelo mercado de Bitcoin. 15 mil reais. E era... 48. Quanto que é aqui? É. 47, 48. 48. Então, foi um ano difícil, tá? Eu vou passar as notícias. Deixa eu botar o vídeo aqui pra mim. Então, vocês viram a comparação? Quanto que tava? Em dólar, 13 mil, se a gente alguma coisa. E hoje tá 3.700 e pouco. Mas, como eu falei, vai ser um ano excelente 2019. Eu vou passar rapidamente as notícias que impactaram, tá? Esse ano 2018. Eu vou passar só o que aconteceu no meu canal, tá? O que eu noticiei. E depois, se tiver alguma coisa, vocês deixem nos comentários que eu esqueci de falar. Já, primeira coisa, é que eu errei muito, né? Eu assumo, eu vou deixar aí na tela. 2018 será o ano das altcoins. Nossa, que mancada isso. 2018, eu achei que ia ser o ano das altcoins, mas eu tava perdidamente enganado. Tá? Muita altcoins, lixo, que não serve pra nada, que não tem utilidade só pra arrecadar. Foi isso que aconteceu. Deu uma limpa no mercado. Se a gente for ver por esse lado, foi bom. Ou seja, limpou as shitcoins, né? 2019 vai ser um ano importante, porque bons projetos vão florescer, tá? Fim do ano passado também eu fiz um vídeo, tá? A top 10 altcoins pra ficar de olho. Também errei em algumas, eu vou fazer, tem um outro vídeo que eu quero fazer, tá? Quais que são altcoins, né? Que não vão morrer esse ano. E tem uma sobrevida, então eu vou fazer esse vídeo também, tá? Vamos lá pra próxima notícia. A Bitgirl, hackeada, roubaram 17 milhões de nano. Fez o preço dela descer de 30 e poucos dólares pra, acho que foi 15, 17. Foi um ano importante de 2018 pra nano, tá? Muita coisa aconteceu com essa moeda, tá? Mas esse roubo foi um caso do que eu já falei. Exchange não é carteira, não confie nunca. Tenha na sua carteira, salva suas chaves privadas, salva sua seed. Só assim você vai ter controle das suas criptomoedas, ok? Então, nesse ano de 2018, nasceu a Night Network, que era a rede relâmpago, né? A segunda camada do Bitcoin pra fazer microtransações, tá? Eu expliquei no passado como que seria a Night Network e esse ano, né? Eles lançaram. É uma outra camada que você abre um canal com uma empresa e você pode transacionar entre os canais. Eu sei que, se não me engano, já tem 500 BTC lá e só aumenta a Night Network. O pessoal fala que com isso o Bitcoin vai poder ser escalável, né? Muito mais fácil. Eu já expliquei, né? Que o Bitcoin foi feito pra ser seguro e não pra ser escalável. Pra isso, eu acho que vai ter as outras moedas, mas a Night Network vai ajudar muito nessa funcionalidade. Cada vez mais, mais canais estão abrindo, tá? E eu vou mostrar esse ano também como abrir um canal na Night Network e como que vão ser as transações. Eu vou mostrar na prática como isso funciona, tá? Twitter, Facebook, Google banem as criptomoedas. Anúncio com criptomoedas banem ICOs. Então, esse ano foi meio duro pras criptomoedas que teve isso devido às ICOs fraudulentas. O que aconteceu? O Google, o Facebook e o Twitter baniram o anúncio nas criptomoedas e depois desbaniram, né? Voltaram, proibiram só as ICOs. Tem, é, isso aí faz muito sentido já que 80% das ICOs são scan. Eu não trago ICOs no meu canal por causa disso. Eu já expliquei porque o número de pessoas que, maliciosas, que querem pegar só o dinheiro foi assustador, tá? Mais de 80%, somente 2% dos projetos conseguem chegar até o fim. Então, por causa desse motivo, né? O Google e o Facebook baniram todo o anúncio de criptomoedas, né? Isso aí também impactou no preço. Depois eles desbaniram e deixaram só as ICOs, tá? Teve a BitConf, tá? Em março, em maio. Então, foi muito legal conhecer a galera na BitConf. Se não me engano, o Bitcoin estava uns 10 mil dólares nessa BitConf. E foi muito legal ver o desenvolvimento, ver o pessoal, ver empresas. Cada vez mais empresas nascendo, né? Porque teve uma enxurrada de exchange esse ano. Então, agradecer ao Vlad, né? Lá do grupo Bitcoin Brasil, que fez a BitConf. Que teve a oportunidade, eu fui em maio, né? E fui em novembro em Fortaleza. E em maio, novamente, estarei lá. Então, a IOS, a Vashem e a Tron lançaram a Mainnet. O que acontece? Elas eram um token, né? Do Ethereum, eles saíram da rede Ethereum e foram para a sua própria rede. Infelizmente, eles estão desenvolvendo coisas novas. Principalmente a IOS e a Tron. Só que com essa derrocada do Bitcoin, todas as criptomoedas afundaram. Então, por mais que esteja o lançamento da Mainnet deles, mas isso aí não ajudou muito no preço. Gerou muita expectativa das ETF, tá? No começo do ano, no meio do ano, o Brasil foi rejeitado no ETF. Porque eles queriam fazer o ETF lá da Bolsa de Nova York, tá? Que vai ser uma das maiores bolsas do mundo e querem vender ETF de Bitcoin. O que é ETF? Você não precisa comprar o Bitcoin. Você compra a sua cota, igual eu vou supor, tem ETF de milho, de café, de ouro. Ou seja, você não compra diretamente. Você é exposto a esse ativo e é um mercado gigante de trilhões de dólares. Falaram que ia começar em outubro. Isso aí teve um humor em julho e depois foi adiado. Eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente quando eu vou falar da Bact. Bom, teve um vazamento na Atlas. Na verdade, foi um funcionário malicioso que vazou dados sensíveis dos clientes, como e-mail, telefone, tá? Se não me engano, tinha CPF também. Ou seja, dados sensíveis de quantos Bitcoins tinham lá. Ou seja, eu achei que isso aí ia ter um efeito contrário. Que a pessoa ia tirar a data, mas foi ao contrário. Eu conversei com o pessoal na Bitcoins, lá em Fortaleza. Aumentou o número de clientes, porque eles viram que tem gente que coloca muito dinheiro lá. Como eu falei, exchange não é carteira, tá? Ou nem outro tipo de negócio. Se você não controla suas chaves privadas, essa é a minha posição, tá? Por quê? Porque as pessoas geralmente não têm. Eles querem ganhar. As pessoas são muito ganancioso. Não adianta eu falar o que você acha da Atlas. Bom, se você tiver 10 Bitcoins, você ia colocar lá 1. Se você tiver 1, quiser colocar 0.1. Beleza, mas não. A pessoa vai e coloca tudo. Então, por isso, eu não aconselho deixar em nenhum lugar que não seja a sua carteira. Nem na exchange. Esse vazamento não foi culpa da Atlas, igual eu falei. Foi no funcionário. E ainda está em investigação. Eles querem chegar até ao culpado, né? Óbvio que teve um colega meu que clonaram o telefone dele por causa desse vazamento da Atlas. Inclusive, até ameaçaram a família. Enfim, eu mostrei aqui, né? Eu não tinha saldo nenhum na Atlas. Eu fiz só um teste e depois tirei de lá. Mas, enfim, isso aí foi o que aconteceu. Crise faz a Venezuela ser o segundo maior mercado de Dash. Dash está incrivelmente forte na Venezuela. Por quê? Porque ninguém quer aceitar, né? Isso aqui, ó. Esse papel pintado aqui, ó. Esse papelzinho pintado. E fuck the banks. Isso aqui, igual eu falei, eu mostrei. É 0.0000001 centavo de reais. Não vale nada. E abastece mais de 100 carros. Até na tampa. Porque é tudo subsidiado. Ou seja, o pessoal está indo para dólar lá. O crescimento lá do Bitcoin das criptomoedas está sendo impressionante. Ou seja, o governo cada vez ferra a gente. Mas a criptomoeda veio. Por isso que eu tenho uma plena certeza que 2019 vai ser um excelente ano. Mesmo que a gente não tenha aquelas altas, né? Estrondosas que a gente imaginou que teria nesse ano. E foi ao contrário. Então, vamos lá. Outra notícia. A BAC. Nada chegará perto do que vamos representar para o Bitcoin. Então, a BAC ia sair em novembro, tá? Ela foi adiada junto com as ETFs. Os ETFs eu já avisei que ia só ano que vem, que eles utilizar todo o prazo. A BAC tem uma junção da Starbucks com a Microsoft, né? Para expor os clientes, né? Ao Bitcoin e as criptomoedas. Só que a diferença é que a BAC, você vai ter a posse do Bitcoin. Se você quiser sacar, você vai sacar. Então, ele já tem... Está faltando aprovação. Inclusive, adiaram para janeiro. E agora eu vou adiar mais uns cinco dias. Porque eles estão esperando uma regulamentação. Ou seja, eles estão fazendo o processo tudo certinho. Se entrar essa grana, que vai ser muita grana. Olha só. Esse ano aqui pode ser que a gente tenha um pouco de alta. Vamos lá. Outra notícia. A Ledger Nano S, né? A carteira. Finalmente agora aceitando Iota, Monero, Nano e Waves. Eu mostrei colocando a Nano lá. Mostrei como colocar Iota. E eu vou fazer... Ah, a Dicred também chegou para a Ledger Nano. Então, isso aí foi importante, tá? Essas moedas. E a Ledger Nano S é uma das melhores formas de você armazenar com segurança as criptomoedas. Desde que você compre com o revendedor oficial, tá? Que é a CryptoBR, parceira do canal, que está na descrição do vídeo. Vamos lá. Polêmica. A XDEX corretora, né? Ligada a XP Investimentos. Como que funcionará? Começou essa XDEX, que é liderada lá pelo Fernando Ursch, né? Que é um dos maiores. Vamos falar especialista, que não existe especialista, né? Em blockchain, criptomoedas. Ninguém sabe tudo. Por mais que ele tenha um amplo conhecimento, está desde 2014 que lançou Bitcoin, a moeda na era digital, uma coisa assim, o livro dele. Mas essa XDEX, como eu avisei, você não tem a posse do Bitcoin. Você é só exposto ao Bitcoin. Você pode comprar e vender somente na plataforma. E você nem sabe se eles têm o Bitcoin. Por quê? Porque eles não expõem a carteira deles. Mostrando. Tem a XDEX que fala, olha, aqui é o meu saldo que está em Bitcoin, na minha hot wallet. Muitas não divulgam a cor de wallet. Tem outras que divulgam a cor de wallet. Mas como que você vai saber se tem? Você vai comprar Bitcoin e não tem Bitcoin? Para mim, isso não é Bitcoin. Essa foi a minha posição. Vamos lá, né? 10 anos da criação do Bitcoin. Tem dois meses. O Bitcoin fez 10 anos, né? Uma revolução, uma coisa muito importante. Essa coisa que o Satoshi fez e que dá liberdade às pessoas, né? Viva o Bitcoin. 10 anos. Parabéns. Vamos lá. Quando eu estava na Bitcoin Fortaleza, uma das últimas notícias foi o crash que teve. O Bitcoin desceu 500 dólares praticamente em um dia só, tá? Isso aí foi a derrocada, né? Como foi no mês passado, esse mês não teve muitas novidades. O Bitcoin chegou 3.100 dólares. Eu achei que ele ia para baixo dos 2.000 dólares, mas ele está aí seguindo, né? Chega até 4.000, baixa. Chega até 4.000, baixa. Então, estamos nessas altas e baixas do Bitcoin. E também, né? Como eu falei no vídeo de ontem, né? Caixa eletrônica se espalhando no mundo todo com as criptomoedas. Então, por mais que novembro para cá, nós caímos abaixo dos 5.000 dólares, que foi um pesadelo para todo mundo. A gente já ficou dois meses parado em 6.000 dólares e depois a gente desabou para 5, 4 e 3. Nossa, foi um desespero geral. Eu estava em viagem quando aconteceu isso. Então, Bitcoin hoje 3.700. Aí, Edilson, e agora o futuro? Só uma indina para saber, né? Ano que vem, Bact. Tem as ETFs. Tem um monte de implementação que está saindo na rede do Bitcoin. Eu já falei no outro vídeo as principais novidades que vão sair na rede. Ou seja, mais e mais estão avançando coisas. Eu estou pé atrás com as altcoins, tá? Eu vou trazer um vídeo das que vão sobreviver só, que eu acho. E porque agora o mercado está bem amadurecido. Acabou aquela euforia que teve ano passado. Todo mundo é desesperado. Bitcoin batendo recordes e recordes de preço. Esse ano foi um ano sabático para a gente pensar na tecnologia. E, por outro lado, mais e mais inovações. Eu mostrei a ElectroPay, mostrei a maquininha com o Wise. Ou seja, mais e mais evoluções estão tendo no meio das criptomoedas. E acessibilidade. Ou seja, mais pessoas estão conhecendo, sendo expostas às criptomoedas. Várias criptomoedas fazendo um excelente trabalho. A Smart Cash, a Dash, a Nano também. Muita, muita, muita coisa. Tem muitas criptomoedas aí e ainda vão brilhar nesse ano. Infelizmente, esse ano não foi o ano do Bitcoin. Na verdade, ele subiu demais. E a correção veio, foi um ano inteiro de bear market. Mas, em 2019, novas coisas virão e vamos ver o que acontece. Bom, espero que vocês tenham gostado do último vídeo do ano. Boas festas, feliz ano novo, juízo e vamos acumular BTC. Porque ano que vem... Estava até comentando, pessoal, vou rapelar minhas contas hoje. Deixar tudo zerado. Transformar até as migalhas em saldo de Bitcoin. Bom, então, ano que vem, 2019, amanhã provavelmente não vai ter vídeo, tá? Mas, depois da manhã, estão aí com força total. E, como eu sempre falo, né? Nunca tire dinheiro de conta. Não faça empréstimo. Não venda nada, tá? Criptomoedas é um investimento de altíssimo risco. Nem é recomendação de investimento, tá? Eu só mostro as notícias, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou comprando, o que eu estou comprando, qual que é a minha opinião, beleza? Então, juízo, galera, e que 2019 seja um ano excelente para todo mundo, ok? Então, como eu sempre falo, saúde e paz, que o resto a gente corre atrás. Ui! Ah, eu tinha esquecido, a morte do dono da Fox Beach, infelizmente, foi uma tragédia esse ano. Bom, bom, né? Vai em paz, criador da Fox Beach, infelizmente, né? Tragérias acontecem, porque eu falei juízo. Bom, então é isso. Agora sim, como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e fui! Fui!